Olá pessoal, bora resolver a nona questão feita pela Unesp dessa prova em 2018. Se você não viu as anteriores, clica na letra I, a playlist tá ficando completa, hein? Tem só mais uma questão. O enunciado dessa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhuma postagem, resolução de prova, aula, recado, vídeo-aula e tudo mais. Live e tudo mais. Eu vou deixar essa questão na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver, mas tenta mesmo, é importante, porque depois você vai ver que a resolução fica bem simples. Se você tentar, e aí, se você acertar, vai ficar melhor ainda. Agora, se você errar, não tem problema, você vai aprender aqui comigo. Então, tenta resolver. Foi! E aí, conseguiu resolver mais uma questão de geometria da Unesp sem ter desenho de geometria? É, a Unesp tem feito bastante isso pra você imaginar, mas na verdade a gente desenha. Se você tem dificuldade em geometria, dá uma olhada nesse curso aqui de matemática. É bem legal pra concurso público. Tá bem completinho e tem muito conteúdo legal pra você aprender tudo disso daí. E aí, as passagens, os conceitos básicos, regra de 3, potenciação, porcentagem, geometria e tudo mais, certo? Então, vamos ler já o enunciado pra resolver essa questão. Um pequeno terreno retangular tem um de seus lados medindo 4 metros a mais que outro. Sabendo-se que a área desse terreno é igual a 165 metros quadrados, então, o perímetro desse terreno em metros é igual a... É um enunciado bem pequenininho, mas não tem problema. A gente vai primeiro desenhar e entender o enunciado pra depois a gente fazer as continhas. Então, já que ele falou que era um terreno retangular, vamos desenhar um retângulo. Um lado maior do que o outro. E ele falou que um de seus lados tem 4 metros a mais do que o outro. Então, vamos chamar esse de x. E esse aqui, como o nosso desenho aqui ficou maior, esse lado aqui, do que esse, então, vamos chamar aqui de x mais 4. Beleza. E ele falou que a área desse terreno, tudo que ele ocupa aqui, são 165 metros quadrados. Então, a área, 165 metros quadrados. E aí, ele quer o quê? O perímetro, ele quer a soma de todos os lados ou o contorno. Tem tudo isso lá no curso. Se você fica perdido, é a hora de você dar uma olhada aí e entender de uma vez por todas. Então, é o primeiro link aqui na descrição ou então na letra i que já passou, tá? Bora aqui que a pergunta do problema é o perímetro. Então, vamos escrever. Sempre destaque a pergunta do problema pra você não cair em suas próprias pegadinhas. Bom, então vamos resolver essa questão. Pra gente resolver, a gente tem que descobrir o valor de x e depois somar todos os lados porque o perímetro é o contorno ou a soma de todos os lados. Então, pra gente descobrir esse x, a gente tem que fazer a área dessa figura porque a gente já tem o valor da área. A área de um quadrilátero é x, esse lado vezes esse lado. Ou, a grosso modo, base vezes altura. Então, vamos fazer aqui. x mais 4 é o lado inteiro, vezes x igual a 165. Então, tem que descobrir esse valor de x. Então, vamos fazer o quê? A distributiva aqui. Olha essa equação aí. Vai sair uma equação do segundo grau. Tem dúvida nisso? Tem no curso. Então, bora lá. x vezes x vai dar x². Mais x vezes 4 vezes x vai dar 4x, igual a 165. Com a equação do segundo grau, vamos deixar tudo do lado esquerdo. Então, vai ficar x² mais 4x menos 165, porque ele estava positivo desse lado da igualdade, vai passar pra lá. Fica negativo e a gente iguala a zero. Temos aqui uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau dá pra gente resolver de algumas maneiras. Vou resolver agora por Bhaskara, tá? Vamos lá? A fórmula de Bhaskara, a famosa fórmula de Bhaskara. Se você se perde nisso, volta a falar. O curso vai te ajudar bastante. Bora aqui comigo. A fórmula de Bhaskara. Vamos achar o delta. b² menos 4 vezes a, vezes c. Δ é igual a b², 4²... Opa, já coloquei 16, mas vamos indicar primeiro, né? 4² menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale menos 165. Δ é igual a 4², 16... Vamos ver a regra de sinais aqui. Aqui, ó, menos com mais vai dar menos. Esses dois é menos, menos com menos vai dar mais. Agora é só fazer a multiplicação dos números. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 165 vai dar 660. 16 mais 660 vai dar 676. E aí você começa a tremer aí, porque 676 vai virar uma raiz. Sabe calcular isso? Dá uma olhada. Tem um curso de raiz quadrada aí que vai te ajudar. Vamos colocar na fórmula de Bhaskara, a famosa. x é igual a menos b, mais ou menos raiz de Δ, sobre 2 vezes a. Vamos substituir os valores. x é igual a menos b, que vai dar menos 4, mais ou menos raiz de 676, dividido por 2 vezes a, que é 1. 2 vezes 1, que vai dar... x é igual a... Fazendo as continhas, vai dar menos 4, mais ou menos raiz de 676, vai dar 26, dividido por 2 vezes 1, que vai dar 2. E aqui a gente vai tirar o x1 e o x2. x1, vamos colocar a parte positiva aqui, menos 4, mais 26, dividido por 2. E x2, menos 4, menos 26, dividido por 2. Vamos resolver aqui. E menos 4, mais 26, vai dar 22, dividido por 2. 22, dividido por 2, a gente encontra que esse primeiro x aqui, x' é igual a 11. 11 o quê? Metros, que está em metro quadrado, então vai sair 11 em metros. E aqui, menos 4 com menos 26, vai dar menos 30. Dividido por 2, x' não, x' é o x2. Menos 30 dividido por 2, vai dar menos 15. E como a gente está de olho em um resultado que seja um lado de um quadrilátero, esse lado não pode ser negativo. Então, a gente pega esse valor aqui e despreza esse valor aqui, porque ele é negativo. Mas a gente não quer nem esse valor, nem esse. A gente quer o perímetro. E o perímetro é a soma desses lados aqui. Então, x vale 11 e aqui 11 mais 4, que vai dar 15. Só somar todos os lados. Então, vai dar aqui é 15, aqui é 11. Então, vai ficar 11 mais 15, mais 11, mais 15. Fazendo essa conta aqui, 11 mais 15, mais 11 mais 15, vai dar 52. E 52 está na alternativa E. Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se enroscou em algum lugar, ou nos conceitos básicos, ou aqui nas passagens, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho. E se ainda enroscar, dá uma olhada no curso que eu indiquei para você. É bem interessante. Você vai tirar todas essas dúvidas aqui. Equação de segundo grau, porcentagem, geometria, raiz quadrada e tudo mais. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, compartilhar com os amigos e bora para a última questão dessa prova. Tchau!